Pessoal, parte 3 do nosso bloco sobre falhas, vamos falar agora sobre falhas inversas, falhas de cavalgamento, etc, falhas reversas e regimes compressivos, os locais na crosta terrestre aí, onde a gente está tendo compressão, as cadeias de montanhas antigas e modernas. Aí no fundo é uma foto da região de Lapinha da Serra, aqui a norte de Belo Horizonte, onde a gente tem lascas de calcário, onde está desenvolvida a lagoa da Lapinha, que são envoltas por falhas de empurrão aí, que estão vindo aqui jogando supergrupos Pinhaço, que é mais antigo do que o calcário do grupo Bambuí, que está aqui por cima, está jogando por cima dele aqui, nós vamos ver isso lá no final, quando eu der esses exemplos aqui, tá? Só para vocês saberem aí, quem já visitou a região de Lapinha da Serra, andou por cima de falhas de empurrão aí, antigos cadeias de montanhas. Tem aqui um índicezinho, né, para a gente ir acompanhando. Começando pela terminologia e introdução, voltando com aquelas figurinhas lá do Para Entender a Terra, que eu usei na outra aula, né, com a nossa terminologia de hanging wall e foot wall, ou de bloco de lapa em bloco de capa, que vem lá da mineração. As falhas inversas, então, elas estão aí para acomodar esforços compressivos, pois elas causam um encurtamento lateral da crosta e um embruçamento vertical da crosta superior. Tendência é deitar o ângulo à medida que você vai afundando, né, então, normalmente, esse tipo de deformação a gente vai encontrar mais na crosta superior aí, né. Como resultado, a gente vê rochas mais antigas na capa que entram em contato com rochas mais novas na Lapa. As coisas que estão mais velhas do lado de cá, elas estão subindo, né, então vão entrar em contato com coisas mais novas do lado de cá. Como a gente viu lá, eu mostrei, né, o supergrupo Espinhaço, que ele tem ali 1.7 bilhões de anos por aí, está sendo jogado, foi jogado, por cima do grupo Bambuí, que tem 600 e poucos milhões de anos do outro lado, né. Então, é mais de 1 bilhão de anos aí de diferença naquele caso lá da Lapinha. Os locais, né, de intenso encurtamento e engrossamento da crosta, como eu falei, encurtamento lateral e engrossamento vertical, né, são os orógenos, ou cadeias de montanhas, tanto acricionais quanto colisionais. Vamos ver mais o final aí, né. E por isso, essas regiões têm grande densidade de falhamento inverso. Falhamento e dos seus correspondentes em profundidade são as zonas de acesalhamento ducto, né, de empurrão. Então, por isso a gente vê isso aí nos Alpes, nos Himalaias, nos Apalaches, no orógeno brasiliano pan-africano. Então, esses dois primeiros exemplos aqui são cadeias de montanhas modernas, aí tem um exemplo de uma cadeia de montanha paleozoica, né, os Apalaches, e depois de uma neoproterozoica, ou pré-cambriana aí, que é o orógeno brasiliano pan-africano. Tradicionalmente, essas estruturas do tipo compressivo, né, elas foram muito mais estudadas que as tradicionais. Mas, os perfis clássicos aí, lá nas Highlands escocesas, o duológico caledoniano lá, que a gente vai ver, né, nos Alpes, tem trabalhos clássicos aí, muita coisa foi definida na geologia estrutural nessas regiões, né, que são regiões intensamente de compressão nas grandes cadeias de montanhas. Então, existe, historicamente, muito mais estudo nisso aí. Mas, de um tempo pra cá, como eu falei na outra aula, os regimes extensionais também passaram a ser intensamente estudados. A gente viu essa questão da terminologia na outra aula, né, se o ângulo de mergulho for baixo, menor que 45 graus, normalmente essa falha é chamada de cavalgamento ou empurrão, né, que é o thrust fault em inglês. E se o ângulo é muito alto, a gente chama, normalmente, de falha reversa. Falha inversa é um nome pra englobar as duas coisas, né. Então, reversa, mais de 45 graus, cavalgamento, empurrão, menos de 45. Um exemplo aqui das fotos lá que o Fossem disponibiliza no site dele, né, lá nas montanhas rochosas do Canadá, e vem aqueles exemplos covardes aqui com a gente, porque lá eles não têm a geologia de um país tropical, né, a geologia de um país coberto pelo gelo, que o gelo vem e limpa o afloramento pra gente. Então, dá pra você desenhar aqui as falhas, né, formação Banff, essa falha de Ekshaw aqui, jogando, né, formação Palles e formação Banff, do outro lado a gente tem um truncamento stratigráfico, né, então você vê que a formação Banff trunca aqui na falha, a formação Palles também, e em certo ponto aqui a gente tá colocando a formação Palles sobre a formação Banff, né. Então, clássico exemplo de uma falha, um pouquinho mais de 45 graus aí, isso aí é uma falha reversa, né, aqui eu acho que ainda é de empurrão ainda. Agora, se o plano de falha é menor que 45 graus, normalmente ele tá em torno de 30 graus por aí, né, a gente chama isso de cavalgamento. Então, exemplo aqui do, para entender a Terra, né, um understanding earth, normalmente esse tipo de falha ali se nucleia aqui num patamar, né, e sobe por uma rampa, e aí você vai jogar essas rochas por cima da stratigrafia, ela vai fazer outro patamar, né, ou lençol, ou nape, como a gente vai ver daqui a pouco. Esse tipo de falha aqui, o difícil não é começar lá, não, o difícil é parar, né, uma vez que você tá colocando quase no horizontal aqui, as coisas vão embora. Então, essa foto aqui que a gente tá vendo foi tirada olhando pra essa direção, né, a gente tá vendo bem aqui, né, a linha de falha lá, que joga essa unidade B em cima da unidade D, e aqui embaixo a gente tem a unidade C e B de novo. Fotinha do Davis e Reynolds aqui também, a mesma coisa, só que olhando lateralmente, olha lá. Aqui a zona de falha de empurrão, né, bem o contato aqui. Todas essas grandes cadeias montanhas, né. Então, elas descausam os locamentos por grandes distâncias, e aí a gente chama o bloco que tá por cima de alóctone, alóctone quer dizer que veio de longe, e o bloco que fica por baixo da lapa a gente chama de autóctone. Com as regiões aí com falha de cavalgamento e empurrão, pode chegar uma alóctonia de 150, 200, 300 quilômetros, né, coisas que estão vindo de muito longe, sendo jogadas pra cima de coisas que estão por ali no local, tá bom? Então, um exemplo aí, então, que eu mostrei na outra aula também, né, que os cavalgamentos são tipos de cadeias de montanha, recentes e antigos, a região que você precisa encurtar a crosta, né. Então, lá nos Himalaias, por exemplo, a gente tem o Main Frontal Trust, e o Main Boundary Trust, e o Main Central Trust, né, são os trusts principais aí que causam transporte de massa do orógeno himalaiano pra cima do continente indiano, pro lado de cá, né, normalmente o transporte é mais intenso pro lado da placa inferior, mas a gente tem o outro lado também, vamos falar da anatomia de orógenos pra frente aí, tá? Main Trust, né, lá nos Caledonianos da Escócia, aqui no noroeste da Escócia, a gente já mostrou esse cachorrinho aí antes, né, e aí é um exemplo clássico e muito legal, né, que também, comido pelo gelo lá, dá pra gente ver os Main Shists aqui, né, pré-cambriando, jogado por cima do Durn Slimestone, que já é paleozoico, então, uns 500 milhões de anos aí de diferença, né, as rochas mais antigas jogadas por cima das rochas mais novas. E aí, se você vier nessa zona de falha, colocar a mão aqui, você vai ver as rochas típicas de zona de falha, né, com estrias de falha, espelho de falha, brecha de falha, farinha, se tiver um pouquinho mais dúctio, você vai ver milonitos, etc. Então, lembre lá, quando eu falei dos evidências que a gente usa pra vender o peixe da falha, né, você tem truncamento de santigráfico, coisa mais antiga por cima de coisa mais nova, e as questões petrográficas, né, o que você tem de rocha de falha nessa região. Essa aqui é uma outra famosa também, Glarus Trust, cheia de fotos aí, essa aqui no caso é lá da coleção do Fossen, né, lá na Suíça, e olha aqui, né, a zona de falha normalmente ela é uma zona de contato com duas coisas diferentes, então, ela é uma zona de fraqueza, ela é uma coisa que erode, né, então, se você tem sorte de morar num país que é comido por geleira, como é o caso aqui da Suíça, você vai ver a linha de falha muito bem marcada, que é uma das primeiras coisas a serodidas. Então, calcários jurássicos e cretáceos jogados por cima desse outro calcário aí, e desse grupo permotriássico aí. A gente já falou disso também, né, as falhas inversas duplicam essa santigrafia na vertical, então, a gente vai vir em camada 1, camada 2, camada 3, de repente a gente conta de novo a camada 2, camada 3, né, então, para quem está trabalhando com flúor de sonda aí, falhas normais podem omitir um pedaço dessa santigrafia, já falamos disso lá atrás, né. E a gente dá esse nome de duplex a essas fatias rochosas que são limitadas na base e no topo por falha, e pode dar essa configuração aqui, onde você tem lascas de rocha, né, uma em cima da outra, com falha por cima e falha por baixo, parecendo um apartamento duplo aqui, pode ser um triplex, quadruplex também. Hoje a gente tem exemplos, você conhece, duplex tensionais e transcorrentes também. Vamos falar detalhadamente de duplex aí para frente também. Então, para a gente caracterizar a falha inversa, tem três coisas aí principais, inversão instantigráfica, seção duplicada, e a gente tem encurtamento horizontal. Mais uma fotinha aqui de uma falha inversa, Davis e Reynolds. Normalmente o truncamento instantigráfico, né, você vê que a sua instantigrafia vem e trunca no plano de falha, né. Só lembrando, né, que às vezes essas falhas de carregamento, como eu estou mostrando aqui, elas têm uma relação com outras estruturas num campo de tensões maior, né. Lembrando do passe exalhante lá, às vezes em, por exemplo, grandes cinturões transcorrentes, como a falha de Santo André, você pode ter falhas de carregamento sendo, de empurrão, ou até inversa, sendo desenvolvidas a 45 graus, né, que é onde você está, a 90 graus de sigma 1, tá bom? Então, sigma 1, passe exalhante aqui vai estar, o máximo exalhamento a 45 graus, sigma 1, né, e as falhas de carregamento na máxima compressão, que está no plano sigma 3, né, sigma 3, sigma 2, sigma 1 apontando o lado de cá. Então, ficar esperto com essas relações aí no campo de tensão, em relação ao que está acontecendo na parte maior da área, né. Bom, as falhas reversas, então, normalmente mais de 45 graus, mas eu coloco mais de 30 aqui, porque o ângulo de atrito interno na cruz superior, normalmente, é por aí, né, maior de 30 graus. E o que acontece é que as falhas reversas, né, se você lembrar lá do modelo de Anderson, as falhas inversas deveriam fazer cerca de 30 graus com a horizontal, né, não mais que isso. Mas se você encontra na natureza falhas inversas com mais de 30 graus de mergulho. Então, um dos jeitos de você fazer isso é a inversão por reativamento de uma falha normal que já existia lá. A falha normal, sim, né, você vai pôr o sigma 1 aqui, ela vai fazer 60 graus com a horizontal. E aí você vai ter, né, uma falha que mergulha mais alto. Se você depois inverte esse campo de tensões, já começa a empurrar isso aqui, às vezes é, se for dessa maneira aqui, né, você vai inverter ela, e aí você vai ter uma falha inversa com um ângulo maior do que 30 graus, porque ele está simplesmente aproveitando essa estrutura antiga. Isso, às vezes, é refletido na estetografia, né, se a sedimentação continuou acontecendo aqui, você tem uma camada B que ela fica bem mais grossa aqui pro lado da falha, né. Exemplo aí lá do Canadá, aqui do Fusse, né, mostrando aqui uma falha de alto ângulo, tá. Agora, os que são com menos de 45 ou menos de 30 graus, né, são os torços do acabalamento. Normalmente a gente tem regiões onde eles são um pouquinho mais inclinados, que a gente chama de rampas, e as regiões que eles são mais horizontais, que a gente chama de patamares, né. E, nesse caso, a gente tem o bloco de capo, que está em um plano de muito baixo ângulo, né. Então, ele vai se estender, esse bloco vai se estender por uma área horizontal muito grande, comparada com a espessura dele. E, por isso, isso é chamado de lençol, ou thrust sheet, em inglês, ou nap, que é deslençol em francês, né. Tá bom? Então, quando uma lápis se desloca a grande distância, a gente está com o halóctone, geologicamente fora do seu lugar de origem, e as rochas do bloco são os halóctones. E, por baixo, a gente vai ter os halóctones. Esse aqui é um exemplo clássico da Lewis Truss Fault, lá nos Estados Unidos e Canadá, né. Acho que é mais no noroeste do Canadá, nas rochosas lá. E isso aqui tem desenho disso aqui em tudo que é livro. Então, eu vou mostrar para vocês com mais calma aqui, né. Primeiro aqui o desenho do Davis e Reynolds, né, que é bem legal, que está mostrando em 3D uma nápia lá, né, Truss Fault com o patamar, a rampa. E depois que essa nápia erode, né, quer dizer, ela ia até lá na frente, só que agora ela erodiu. Ela erodiu e a gente está vendo o que está por baixo, a gente está vendo partes do halóctone. Quando isso acontece, ó, a gente pode ter sobrado pedacinhos do halóctone que não foram erodidos em cima do halóctone. Isso aí a gente chama de Klipp, tá bom? Isso é um termo em alemão, né, quer dizer penhasco, e o plural dele é Klippen, tá bom? Então, às vezes, nas regiões aí que a gente teve um cavagamento muito forte, depois que você erode partes da nápia, sobram várias Klipp aqui na frente dela. E a gente tem as Fenster, ou Window, ou janelas estruturais, né, onde a gente vai ver o que está por baixo. Então, aqui está o exemplo, o perfil aqui que o Davis e Reynolds fizeram, né, e aí a gente tem aqui uma janela, lá que a gente está vendo o halóctone, o halóctone por baixo do halóctone, e a gente tem uma Klipp lá na frente, ó. Normalmente, a porção da Klipp, né, ela está com um mergulho muito baixo, horizontal aqui, porque você erodiu pedaços da parte que virava o patamar, certo? Espero que todo mundo tenha conseguido visualizar aí em 3D. Se não conseguiu, está aqui o exemplo da vida real, né, está aqui a Lewis Range, a Lewis Trust Fault, e aí tem essas rochas pré-cambrianas, que são antigas, né, que estão jogadas por cima de rochas cretáceas, né, e o que acontece é que você erode esse halóctone que está por cima, vai ver várias janelas estruturais que estão por baixo, e sobram alguns pedaços, como essa Chief Mountain, né, Chief Mountain é uma Klipp, olha lá, que sobrou da nape, que estava passando aqui por cá, e foi toda erodida, e só sobrou esse pedacinho aqui da Chief Mountain, a figura aí lá do fossem, olha só como é que dá para a gente ver aqui exatamente onde passa o cavalgamento, né, tudo foi erodido, e sobrou só esse pedacinho aqui, esse aqui é uma Klipp. Olha lá, olha lá, e aí tem uma coisa importante, né, não coloquei aqui, mas a representação dessas coisas em mapa, né, como isso estava sendo cavalgado aqui, você vai colocar dentinhos de cavalgamento para todos os lados, né, cercando ela, e aqui como é uma janela, né, tudo estava cavalgando ela, os dentinhos estão para todos os lados, para fora dela, certo? Isso aqui é de um daqueles parques nacionais lá dos Estados Unidos, é muito legal, eles têm essas figuras aí mostrando como é que se formaram as coisas no relevo, então camada 1 estava todo mundo horizontal, no 2 começou a compressão, até que no momento aqui, você dobrou e você tem o rasgamento da charneira, e aí você vai formar o thrust, e aí o thrust vai carregar essas rochas embora, até lá na frente, e depois se você erodia a parte laranja, você vai ver o azulzinho que está por baixo, né, então muito legal aí, mostrando nesse parque nacional, como é que se formou no Glacier National Park, esses thrusts aí, né? O lugar que eu trabalhei no meu doutorado, a faixa de rastro pontal, ela é uma região de nape, e o que é legal, a gente vê a região de nape, é que como o cavalgamento é de ângulo muito baixo, quando ele erode, ele fica com essas formas exóticas aí, porque quase horizontal, ele vai erodir, ele vai ficar muito ao capricho aqui da topografia, né? Se é uma falha com um ângulo maior, 45, 60 graus, ela fica mais reta, ou mais curvilínea no seu mapa, mas truncando mais o relevo, como é o caso, por exemplo, a zona de estrelhamento do Pernambuco, que está passando aqui, ela é vertical, então vê como é que ela passa reta aqui no relevo, né? O relevo quase não influencia ela. Já a zona de falha mais deitada, né, ela vai ficar toda caprichosa aqui no relevo. E provavelmente essas nape aqui, elas vinham até mais longe, né? Porque elas foram erodidas, aqui é o embasamento do Crato São Francisco, elas foram erodidas, e sobrou essas clipem aqui, ó, como essa clipe de Lagoa Grande, ó, como é que os dentinhos estão todos para dentro aqui, né? Aqui é o Rio São Francisco, represa de Sobradinho aqui, e outras clipem aqui, ó, né? Nessa parte norte aqui. Então a gente tem formas aqui que são antitaxiais e formas que são sintaxiais, aqui, fazer uma porção côncava, convexa, côncava, convexa, isso depende da erosão que aconteceu aí. Isso aqui é divisa Bahia, Pernambuco, Piauí, tá? Então a gente faz um perfil aqui, ó, de a linha pegando a Napa inteira e pegando a clipe aqui na frente, que a gente vai ver isso aqui, ó, né? Então eu tenho lá a zona de isolamento Pernambuco, que ela é vertical, com lineação horizontal, beleza? À medida que a gente vai andando aqui, ó, essas NAPs, elas têm estruturas do tipo SC, etc., mostrando os cavalgamentos, né? Dobras apertadas, todos vergindo para o lado do Paracontinente, o Crato São Francisco, e quando você sai da Napa aqui, você cai no embasamento, o embasamento é vertical. Essa deformação não tem nada a ver com a deformação da NAP, essa deformação é mais antiga, lá do Paraproterozoico, né? E do Crato, né? O que acontece é que essa NAP descolou aqui por cima e ela provavelmente passava por aqui, mas depois ela foi erodida e o que sobrou foi a clipe de barra bonita que a gente está vendo aqui agora, ó, né? Com todo mundo horizontal, ó, sobrou os xistinhos aqui. Então, mostrando novamente essa questão aí dos Trusted Cavalgamentos, aqui é uma imagem aérea, né? Mostrando o Trusted por cima aqui e o que eu queria mostrar com essa figura é essa duplicação da estratigrafia, né? 4, 3, 2 e você vai jogar a camada 2 por cima de novo na 1. Então, essas regiões de Trusted Cavalgamentos tem que ficar esperto com questão de estratigrafia. Isso faz mais sentido você levantar a estratigrafia em cada lasca, né? Ver onde é que estão as falhas que estão limitando cada lasca e levantar a estratigrafia em cada lasca e comparar, né? Vamos ver as relações geométricas agora, né? O que acontece nesse tema de catalogamento. Tem sistemas dois principais aqui leques imbricados e duplexes. O sistema de leques imbricados é esse sistema das falhas que elas todas assim como as falhas normais lá, né? Você tem as falhas de empurrão todas diminuindo o ângulo à medida que você aumenta a profundidade na crosta e com isso elas vão se unir todas numa superfície de descolamento ou de detestimento ou de falha mestra lá embaixo. E por isso você tem essa estrutura em leque, né? Todas elas vão se juntar no leque lá embaixo. Esse aqui é um perfil nas montanhas rochosas lá no Canadá. Mesma coisa aqui, né? Esse aqui é no orógeno variscando lá na Espanha, né? Tem uma forma muito enfirradura assim, muito estranha esse oroclinal aqui, né? Mas quando você faz um perfil você vê a mesma coisa os leques imbricados inclusive com duplexes aqui embaixo que a gente vai ver depois, né? Mas está aqui os lequezinhos, ó. Agora mostrando em mapa, né? Como é que isso aparece as várias lascas de empurrão se você faz o perfil você vai ver os leques imbricados aqui que o cara está nesse caso aqui inclusive conseguindo ver em campo um leque outro leque de falha e ver como é que essa atigrafia se repete, né? Essa camada essa camada essa cinzinha essa marrom essa cinzinha essa marrom então você tem três lascas de empurrão aqui, ó cada uma com a mesma essa atigrafia porque você está lascando aqui as coisas, né? Às vezes você pode achar dobras dentro de cada lasca etc. Nesse caso aí tem que separar bem essa atigrafia de cada lasca. Já os duplexes a diferença para a zona de imbricação é que eles são confinados por uma falha de base e uma falha de teto os leques imbricados não tem falha de teto, né? Você vai só cuspindo as coisas, né? As falhas tem um ângulo maior aqui no topo os duplexes não você tem tanto uma falha na base quanto uma falha de teto que está fazendo o seu confinamento o hoof thrust e o floor thrust e aí você pode ter vários cavalos dentro de um duplex eles chamam isso de cavalo porque são superfícies de cavalgamento então os cavalos vão subindo um em cima do outro aqui, ó então aqui eu tenho um primeiro horse um segundo horse e se bobear vai formar mais aí, né? Dá para você ver isso às vezes em sísmica, né? Os cavalinhos se formando aqui lá no Japão essa sísmica aí alguns exemplos agora esse aqui em Oslo vem lá das figuras do Fossem dentro dessa camada aqui, ó a gente coloca uma interpretação tem um, dois cavalinhos aqui com uma floor thrust e uma roof thrust dentro dessa camada aí essa aí muito legal lá da noroeste da Escócia esse artigo do Butler é muito legal esse duplex eu achei o nome dele legal Beyond Hope, né? além da esperança acabou a esperança já quando o cara chega aqui e tenta interpretar essas estruturas mas olha a quantidade de cavalo que tem nesse duplex uma, duas, três quatro, cinco, seis um bocado de cavalo aqui aqui é rough thrust aqui é floor thrust é uma forma muito legal de você encurtar a crosta mais uma foto do Fossem nesse caso os cavalinhos aqui dentro das estruturas de duplex essa eu tirei da internet mas não tinha muita informação de onde que era só copiei aqui o site é lá roof thrust floor thrust olha o tanto de cavalinho aí dentro zonas bem deformadas o desenvolvimento de duplex então existem dois modelos principais o desenvolvimento in sequence onde os cavalamentos se propagam na direção do bloco de lá quer dizer os duplex que estão por baixo eles se formam mais tarde na propagação isso é também chamado de porquinho nas costas ou pigback porquinho na costa que eles usam em inglês para se referir a essa brincadeira de levar agarradinho nas costas esqueci como chama isso poxa a gente sempre brinca com criança aí de cavalinho assim nas costas na verdade é porquinho nas costas o pigback os duplexes mais antigos que são carregados nas costas mais novo e esse é o tipo mais comum na natureza mas tem o out of sequence também que são os cavalgamentos que se propagam na direção do bloco da capa eles vão para trás os duplexes superiores vão se formar mais tarde isso se chama de breakback é o thrush que quebra as costas ele é mais incomum na natureza então está aqui o pigback os duplexes vão formando para frente vão se propagando para frente isso é muito importante para quem estuda o sistema petrolífero em bacia de antipaís essas coisas assim como essas bacias da argentina por exemplo porque vai vai ser importante para geração e migração de óleo e o breakback não você tem o primeiro duplex por algum motivo pode ser que essa zona aqui seja muito resistente você tem um alto de embasamento alguma coisa aqui você não consegue ficar progredindo para frente os duplexes então você começa a quebrar as costas dele e formar duplexes que vão juntando atrás deles esse é o in sequence então as falhas vão sempre se formando na frente e aí você vai ter os vários cavalos sempre se formando por subida na rampa e patamar rampa e patamar e o out of sequence eu peguei um videozinho do Rick Almendiger que é professor de estrutural lá no Cornell o site dele é muito legal cheio de viewzinho cheio de software estereonete coisa bacana o out of sequence então um videozinho mostrando aqui já está subindo aqui na rampa o patamar vamos formar o primeiro duplex aí aí pá falhou aí vem o segundo vai acontecer aqui pá formou o segundo aí então sempre se formando atrás esse é o breaking back acontecendo aí é bom que a gente tem uma noção de como é que essas coisas vão se juntando aí quando a gente vê isso na natureza vê aquelas fotos lá do Fossey e do Butler se você olhar aqui quando você está vendo aquele tanto de duplex você pode estar vendo uma coisa que aconteceu assim esse tanto de movimentação aí que a gente nem consegue pescar então vou passar aqui em 3D isso às vezes em mapa fica com umas estruturas muito bonitas estranhas aí porque o cavalo ele tem que ser tem que ter uma terminação lateral também então lembra sempre dessas falhas de display que são as falhas laterais que vão juntar os cavalgamentos vai dar essa forma aí de cunha em 3D tá bom porque ele tem que terminar de alguma forma lateralmente ou diminuir o rejeito ou trunca em outra estrutura e etc agora uma coisa interessante que o Devis e Reno discutem aqui é que a forma final do duplex do conjunto duplex depende de dois fatores é o espaçamento entre cada uma das rampas entre cada uma dessas falhas desses setores mais inclinados das falhas e a magnitude de rejeito quer dizer o quanto que isso anda o duplex normal a espessura dos cavalos a distância entre as falhas de cada cavalo é maior do que o rejeito ele anda muito pouco lateralmente na verdade ele vai só quando ele começa a andar um pouquinho lasca uma outra na frente depois lasca outra na frente a gente tem um duplex chamado de duplex antiformal que ele vai se juntando aqui para cima vai formando uma corcunda como se estivesse só crescendo verticalmente esse aí é quando a espessura é mais ou menos igual ao rejeito e a gente tem um duplex mergulhante para um país quando ele anda mais do que a espessura do cavalo e aí ele chega a cair para o outro lado da outra rampa e aí vai formar essa estrutura dessa dobra aberta que é a pilha antiformal e tem um videozinho do Rick Almendiger também mostrando essa pilha antiformal se formando então vai ser na sequência que o Davis colocou aqui então o primeiro é o que está por cima e aí você vai começar a lascar coisas mais por baixo dele a ordem de propagação é em sequência mas o que está por baixo vai ficar cada vez mais novo então um, dois, três mais um aqui quatro o próximo que vai se formar então olha lá você vai ficando cada vez com a corcunda maior aqui se chama de antiformal stack o pilha antiformal tá bom aí no final para não falar que isso não existe em campo está lá o artigo do Butler de novo mostrando aqui o antiformal stack aqui em cima desse trusso basal tá bom e figurinha lá do fosso infelizmente isso aqui está sem escala não estou vendo a escala mas tem o antiformal stack aqui na frente então rampas e patamares simplesmente é isso tudo que a gente está discutindo esse tempo todo aí você tem a parte normalmente quando você tem zonas de cavalgamento você tem a porção que o mergulho é um pouco mais alto e a porção que o mergulho é mais baixo pode chegar a ser horizontal mas às vezes você tem que pensar um pouco também nas irregularidades do embasamento o embasamento pode ter um do autóctone ele pode ter zonas que são mais frontais ele pode ter zonas onde o alóctone vai deslizar lateralmente a gente chama isso de rampa lateral aí você tem a rampa frontal e você tem rampas oblíquas que juntam os dois como é que você vai saber distinguir essas coisas você vai procurar na zona de falha as lineações de estiramento na rampa frontal a lineação de estiramento é no mergulho na rampa lateral ela é completamente na direção da falha ela é no strike e aqui quando você está na rampa oblíquo você tem lineações oblíquas então você sabe que o transporte tectônico por exemplo de sul para norte na rampa frontal as lineações vão mergulhar para sul na rampa lateral você tem lineações horizontais norte-sul e na rampa oblíquo você vai ter lineações que vão ter mergulhos que vão variar agora eu vou falar de dobras acionadas a falhas inversas a gente tem dois tipos principais que são as fault band folds e as fault propagation folds há qualquer diferença entre elas a fault band fold ela vai se nuclear por causa do band aqui da falha porque você tem essa irregularidade no embasamento do alto alto que está vindo por baixo então você vai ter coisas que vão desde umas curvas aqui que vão se formar exatamente por causa dessa subida mergulhar para o outro lado até coisas que são geometria do tipo kink então dobras com várias zonas de chaneiro aqui dependendo de como que é a geometria da rampa por baixo os fault propagation folds por outro lado elas não se formam por causa dessa subida aqui elas se formam porque você aqui no tip da falha na ponta da falha ela é que vai te dar o movimento da falha como se você estivesse rompendo aqui o flanco curto então você pode ter tanto o anticlinal do lado de cá quanto o sinclinal do lado de cá então tem a diferença entre as duas e ali tem uma foto que é um exemplo de uma dessas fault propagation folds então a fault band fold ela se forma da rampa para o patamar você vai ver ela caindo no patamar e a fault propagation fold ela não chega no patamar ela se forma só na rampa aqui você não tem a virada para o outro lado porque você subiu no patamar você tem porque você está propagando a falha a partir desse anticlinal é como se estivesse ao mesmo tempo dobrando e falhando enquanto naquele outro caso a dobra acontece por causa da falha está aqui um anticlinal que às vezes essas coisas são chamadas também de anticlinal cabeça de cobra como se tivesse uma cobra aqui e aí você tem um fault propagation fold o que está acontecendo aqui é subindo essa dobra que está acontecendo na ponta da falha porque ela está subindo por aqui e aí você vai ter um floor fault e um brush aqui se você tivesse um fault band fold ia ter que ser nessa diferença aqui que acontece por causa da mudança da orientação da falha da rampa para o patamar esse site é muito legal lá da universidade de Leeds é o Teaching Resources in Structural Geology aí você pode clicar lá no Learn Structure e aí ele tem vários exercícios coisas de você interpretar etc e aí mostrando mais um anticlinal desse cabeça de cobra truncando aqui com as drag folds as dobras de arraste tanto anticlinal quanto sinformal do outro lado isso indica também a movimentação da falha olha a diferença lá nesse mesmo site da Leeds das fault band folds formando por causa da mudança de orientação da falha e as fault propagation folds formando na ponta da falha sem ter a mudança de rampa para o patamar isso pode acontecer também às vezes esses monoclinais porque falha no embasamento que está atravessando para a cobertura é uma situação um pouco diferente não confundir com essas aí então ele coloca essa fotinha e pede para interpretar aqui está um anticlinal em cabeça de cobra e aí ele interpretou não teve muita movimentação nesse caso mas está te indicando a falha de empurrão mais uma figurinha lá do fossem dessa vez que a gente pode seguir essa atigrafia como marcador um anticlinal em cabeça de cobra sem muita movimentação e videozinhos do Rick Almendiger vão ver a foto do band fold como é que ela se forma ele coloca essas coisas cinzas como marcadores para a gente ver como é que a zona de charnel está andando mas a foto band fold nesse caso é o modelo tree shear tem uns modelos diferentes aí não sei se esse é o tree shear mas tem alguns modelos de formação dessas coisas mostrando aqui a foto band fold formando e propagando a foto band fold seria dobra por causa da flexura da falha a flexura quer dizer a subida da rampa para o patamar causa a formação de uma dobra e aqui a foto propagation fold que a dobra vai se formar na ponta de propagação da falha às vezes a falha em alguns lugares isso acontece a falha não aflora você vê só o anticlinal aqui por cima é chamado de falha cega às vezes você para nesse ponto aqui de desenvolvimento por exemplo e o que você está vendo por cima é só o anticlinal você não vê a falha aflorando mas se você chegar a aflorar aí a gente vê aqui a formação do antiforme e do sinforme dos dois drags das duas dobras de arraste te indicando ali a formação desse fazer a diferença esse aqui se forma concomitantemente a dobra e a falha e aqui a dobra se forma por causa da falha as dobras do tipo detestement ou decolive às vezes se forma em regiões dociadas mas é que você descola totalmente a superfície aqui do que está por cima da falha do que está por baixo e aí você vai ter como se estivesse apertando uma toalha de mesa os vários cucurutos totalmente soltou do embasamento é importante que essas zonas de descolamento destacamento são importantes por exemplo nas napes para você poder jogar o material mais longe possível normalmente isso acontece em cima de uma zona de descolamento pode ser embasamento cobertura sedimentar ou pode ser cobertura sedimentar mais competente menos competente por exemplo uma camada de sal e uma camada de quartos ou uma camada de pelito ou uma camada de calcário aí vendo de perto você vê que a dobra não passa aqui para o bloco de capa só fica no bloco da lapa e muitas vezes ela não tem coerência com o transporte de massa você está simplesmente gerando ela por rugosidades como essa grande dobra em Halfway River na Rocky Mountains provavelmente está em cima de um descolamento enorme aí você pode formar dobras em caixa dobras que tem zona de charneira mergulhando para os dois lados aqui essa aí também nas Canadian Rockies você tem um detachment um descolamento aqui quer dizer o que está por cima disso deslizou como se fosse uma toalha de mesa agora você pensa agora você pensa o tamanho do esforço e do tempo necessário e das condições de pressão temperatura para você fazer o que você faz com a toalha de mesa com uma porção rochosa como essa de quilômetros de espessura temos também temos também as dobras associadas a naps então a gente vai formando o napeamento os lençóis e se a sua rocha estiver mais dúctil nessas naps você pode formar elas por dobramento então você forma dobras recumbentes que você vai rasgar a zona a chaneira aqui no local do flanco inverso da dobra e com isso você vai ter a movimentação do seu thrush então se você tiver com um pouquinho mais profundo na crosta com condições de pressão e temperatura que te permitem movimentar dessa maneira você pode começar as naps por dobras recumbentes você vai rasgar o flanco inverso até que a sua nape é jogada por cima do outro lado tem naps altamente dúctil isso acontece muito lá nos Alpes e aqui no Riacho Pontal também está o Túlio que era bolsista na época ele está olhando para uma dobra de nape aqui lá no açude de Paulistana aqui são rochas ultramáticas elas vêm aqui aparecem de novo aqui na frente e no meio tem um granito aqui no meio da chaneira então a dobra está fazendo isso aqui como está desenhado aqui embaixo a dobra altamente deitada todo mundo andando para o lado do cráton olha eu lá com os anticlinaizinhos cabeça de cobra mas dessa vez bem deitados dobra os isoclinais aqui está mostrando aqui nessas coisas a dos retos cavalgamentos às vezes quando você vai formando um conjunto de cavalgamentos você pode formar uns back thrusts são cavalgamentos antitéticos quer dizer você está descolando para um lado e de repente você começa a ter blocos cavalos que estão cavalgando para o outro eles se formam nesse bloco da capa para ajudar a acomodar a deformação normalmente quando você tem algum tipo de irregularidade no embasamento só você cavalgar para frente ele não consegue aí ele tem que dar essas cavalgadas para trás para ajudar a poder resolver essa deformação então aqui no leads o cara está mostrando você forma um back thrust e um frontal thrust você tem um pop-up as estruturas que tem thrust para os dois lados e ele está mostrando isso aqui no exemplo de uma cadeia de montanhas o pop-up vai para um lado e para o outro isso tudo são coisas muito rasas onde ficam preservadas essas coisas em modelo analógico que é uma sandbox experimento sandbox isso aqui está num artigo muito legal por Blay-Lise Kinematic Evolution de fold thrust belts dos cinturões de dobramentos e cavalgamentos e aí ao mesmo tempo que você vai formando os cavalgamentos para frente você tem uma série de retrocavalgamentos que ajudam a poder resolver essa deformação porque uma vez que você sobe aqui da rampa para o patamar você tem um campo de stress concentrado aqui local por causa da reação que acontece de esforço entre esse material que está fluindo para cá e o material que está aqui servindo como antiparo esse material que está aqui servindo como antiparo ele exerce um sigma 1 para o outro lado ele fica aqui resistindo então você tem um sigma 1 principal para lá e localmente você tem esses outros sigmas que estão fazendo os retracalogamentos olha como é que isso aparece bem aqui nessa estrutura de cinturão de cadeias de montanhas analógica vamos falar dos sistemas tectônicos convergentes agora as grandes cadeias de montanhas localizam nos ambientes de placas convergentes onde a gente tem subducção ou colisão continental então aqui no mapa MUND seria o grande ciclo de fogo do pacífico onde a gente tem subducção para todo lado aqui tanto placa oceânica sobre placa continental quanto placa oceânica sobre placa oceânica quanto onde você tem colisão de continente com continente aqui no sistema himalaiano alpino aí você vai ter os grandes trusses aí também certo esses locais então são os locais onde a crústia continental é encurtada e engrossada então aqui por exemplo a índia vai colidir a crústia vai diminuir de largura e vai aumentar de espessura certo e isso acontece através da ação de falhamento inversos o que é um horógeno isso vem lá do Cuba em 1921 na verdade vem de antes isso já era usado antes pelos outros geólogos alpinos tem que mudar um pouco essa etimologia da palavra mas foi um dos que usou a gente tem o horógeno do grego antigo horósc que é montanha em posição ao cratógeno o cratógeno seria a área estável e o horógeno a área que está sendo suerguida ou que foi suerguida no passado são regiões de relevo acidentado hoje cuja expressão topográfica expressão topográfica do horógeno são as cadeias de montanha então não confundir as cadeias de montanha com o horógeno em si o horógeno é a região que sofreu deformação metamorfismo plutonismo etc em comparação a uma região que não sofreu isso no caso lá por exemplo dos Alpes os Alpes são horógeno e o escudo horasiano que está para a norte seria o cratón da mesma forma a gente tem o escudo laurentiano lá da América do Norte e de um lado a gente tem o horógeno apalachiano e o outro horógeno das montanhas rochosas então sem tudo a gente vai falar mais na área geotectônica etc esses horógenos eles têm uma grande variedade de estruturas que são coerentes entre si o que quer dizer coerente entre si que você tem falhas dobras etc que elas mostram a mesma emergência o mesmo transporte de massa a mesma direção das estruturas etc como eu estou mostrando aqui uma foto dos Alpes na Áustria com falhas e dobras que mostram a mesma direção de movimentação então se você está com uma falha reversa a movimentação vai ser desse lado para o outro lado e da mesma forma a dobra está te mostrando isso está aqui flanco longo flanco oculto flanco longo flanco oculto mostrando também transporte de massa para o mesmo lado normalmente para o estudo de cadeia de montanhas e horógenos eles são divididos em horógenos acrescionados a subdução de colosso oceânico subcontinental colisão de terrenos etc e colisionais que são formados para a colisão entre dois blocos continentais depois que consumiu toda a litosfera oceânica entre eles isso que vem lá do livro do Vanderpool de Marcha Earth Structure um livro muito legal também aqui um exemplo do horógeno acrescionário a crosta oceânica caindo aqui e a maioria desses horógenos o destino deles quando chegar ao outro continente mais perto vai ser virar o horógeno colisional como os Himalaias e aí tem uma anatomia desse tipo de coisa aí que a gente vai ver nesse slide aqui agora então temos aqui um grande horógeno colisional um continente de um lado um continente do outro a gente tem o cráton A que é o continente A o cráton B o cratógeno então é a região que não é deformada pela horógenos e a gente tem o horógeno a região que sofre o encurtamento e o espessamento vertical e bordejando esse horógeno dos dois lados a gente vai ter os cinturões de cavalgamentos e dobramentos eles mostram normalmente transporte de massa do horógeno para os crátons então a gente tem um grande folding thrust belt aqui o cinturão de dobras e falhas que está na placa inferior é o cinturão mais bem desenvolvido porque é onde a gente vai ter mais transporte de massa para cá você está raspando as coisas e do outro lado você tem um outro fold thrust belt um outro cinturão de dobramento e descavogamento que a emergência é para o outro lado então você tem essa simetria aqui a emergência vai ser para o cráton B e no meio você tem o núcleo cristalino do horógeno o que é chamado assim porque aqui vai ser a maior espessura vertical vai ser o maior encurtamento e aí você vai erodir isso você vai expor rochas que estão cada vez mais profundas você vai expor rochas ali de 20, 30 quilômetros de profundidade que são as rochas cristalinas os gnaices de alto grau os granitos então normalmente você tem um núcleo cristalino do horógeno então quando você sai aqui do cráton e vai andando em direção ao horógeno normalmente você faz um perfil entre as diversas zonas de metamorfismo você vai descendo na crosta você começa na zona aqui metamórfica passa para a zona fascista verde aqui na zona de sutura que é a zona que separa uma placa da outra placa inferior da superior você vai estar já na face de anfibolito por aí ou talvez disto verde dependendo da simetria aqui quando você está no núcleo cristalino você já está na face granulítico tem coisa eclogítica no meio etc então você tem esse zoneamento legal e passando para o outro lado a mesma coisa você vai descendo de novo no seu perfil metamórfico então aqui a gente tem os nomes que foram dados também pelos europeus a zona de antepaís é o país na placa inferior que está do lado de cá e o além país ou hinterland hinterland é essa zona que está para lá do núcleo cristalino do orógeno desculpa então o antepaís é onde a gente vai desenvolver o cinturão de dobramentos e cavalgamentos fin skin vamos ver o que quer dizer isso aí de casca fina para o lado do crato coloquei aqui um exemplo mó legal de uma dessas caixinhas de areia manuel roquete aqui mostrando aí onde eles simulam o desenvolvimento desses grandes cinturões de cavalgamento e dobramento e na verdade eles se formam em vários ambientes além das margens convergentes os andes as cordilheiras norte-americanas etc prisma questionário zona de subdução horas dos colisionais cadeia de montanhas bacias do tipo rixo são invertidas e também isso aqui é muito legal em margem passiva nos extremos de margem passiva você pode ter zonas de cavalgamento por causa da gravidade dos sedimentos que estão descendo ali no próprio talude continental vamos ver isso aqui para frente então só para falar daquela diferença da tectônica de casca grossa e casca fina fica em fin skin a tectônica de casca fina é quando os sedimentos as rochas sedimentares as rochas supracrustais estão sendo deformadas por cima de um descolamento o embasamento cristalino não é envolvido na deformação então você tem zonas que descolam que causam descolamento da cobertura sedimentar por cima do embasamento e os seus thrusts todos seus leques imbricados seus duplexes etc vão todos nuclear nesse descolamento basal nesse detestimento basal esse detestimento ele pode ser o contato entre as rochas cristalinas as rochas sedimentares vulcânicas etc ou ele pode ser coisas internas no sedimento uma camada menos competente um sal um pelito alguma coisa assim e aí você tem a zona normalmente o full thrust belt passa de uma zona thin skin para uma zona thick skin thick skin o que é? a zona onde as falhas já estão adentrando o embasamento já envolvem o embasamento cristalino então aqui a deformação já é mais porrada você já consegue enfiar a zona lá para dentro normalmente essa primeira falha thick skin é a divisa do cráton para a faixa dobrada propriamente dita normalmente a zona thin skin é considerada como parte do cráton porque o embasamento aqui embaixo ainda não está deformado isso para algumas escolas como a brasileira utiliza então aqui nos Alpes o que a gente tem é o empilhamento de naves com envolvimento do embasamento nessa região orogênica então na hora que você faz um perfil aqui nessa região da França eles têm um Mont Blanc que é parte do embasamento o pico lá dos Alpes que é o ponto mais alto dos Alpes é parte do embasamento na verdade porque por cima dele você tinha grandes zonas de napes napes de ableré de morcles etc que foram erodidas e sobraram aí como clipem etc então a gente está olhando aqui no centro dos Alpes para coisas muito antigas que estão por baixo o núcleo cristalino do Orógeno e aqui se você anda para a região de Chablê etc já é a parte de antepaís lá que você tem os Fortress Belt isso é interessante você tem então o zoneamento metamórfico reverso nas napes os cavogamentos colocam fatilas alóctones que vem de mais embaixo de mais dentro do Orógeno que são cuspidos para cima das coisas que estão mais fora então normalmente nas napes você tem da napa inferior você pode estar com metamorfismo incipiente ou ainda sedimentar e quando você vai passando para cima você vai pegando coisa de xisto verde anfibolito e até coisa granulito sendo cuspida por cima do anfibolito então além de coisa mais velha é coisa de mais alto grau também então seria um zoneamento reverso o que é mais alto grau está por cima do que é menos alto grau por causa das falhas de cavogamento a uma devolução do sistema de napes alpinos você vai formando pilhas antiformais de tamanho continental até que essas pilhas colapsam você vai ter esse grande número de napes deformadíssimo esse curso aqui é muito legal a Geologia de Alpes esse camarada colocou nesse site o Unibon no Cidade de Bom ele mostra a formação dessas dobras de nape as rampas etc na região dos Alpes quem tiver curiosidade pode seguir lá que é bem legal então o sistema do Napes Alpino a gente faz um perfil que agora da planície do Rio Pó aos Montes Jura e esses são perfis que são baseados em dados sísmicos lá eles tem dados sísmicos que é zona compressiva que não é muito comum no resto dos locais normalmente o pessoal faz mais sísmico que é zona extensional para procurar petróleo mas estamos saindo do Rio Pó que está aqui do lado de cá para os Montes Jura lá na França que estão do outro lado e aí o que a gente tem quando a gente atravessa aqui o centro dos Alpes as Naps penínicas são as Naps que vêm mais de baixo e elas estão cuspidas para cima das outras Naps que estão vindo que estão por baixo as Naps subpenínicas olha o Mont Blanc lá é parte de embasamento e aí a gente vai ter aqui o núcleo cristalino do orógeno e aqui na frente a porção mais de antipaísa a gente vai ter os cabalgamentos lexibricados etc os apalaches montanhas rochosas a gente falou então de orógeno mais novo que são os Alpes agora essa aqui é um pouco mais antiga as montanhas rochosas são novas também mas de um lado dos Estados Unidos e do Canadá na América do Norte e do outro lado aqui os apalaches que já são paleozoicos ver como é que é sempre esse sistema de falhas e dobras todos indo para o lado do cráton para o lado do laurentiano do escudo laurentiano que está no centro então você tem aqui uma série de falhas de empurrão nos apalaches uma série de falhas de empurrão nas montanhas rochosas todos indo para o Forland e os Himalaias então novamente os vários Pro-Edge aqui Retro-Edge quer dizer o Forland está do lado de cá placa indiana e se a gente vai em pedacinhos lá desses Himalaias a gente vai ver todas aquelas estruturas do tipo janela do clipe etc antes também a mesma coisa o orógeno é a Cressionária que é agora então leques imbricados aí na bacia do antepaís aqui dos Andes o orógeno caledoniano ele é um orógeno que existiu lá no passado no Paleozoico que ele juntava aqui no caso a Groenlândia Escandinávia com Inglaterra Irlanda mas juntava parte da América do Norte também então ele passa aqui nos Apalaches entra aqui para dentro da terra está o mapa reconstruído aqui entra lá para Escandinávia e desce aqui para o lado de cá então era o orógeno que ligava a América do Norte à Europa antes da abertura do Atlântico Norte antes da separação de Pangeia era esse orógeno que ligava esses dois lados e aí quando Pangeia separou metade do orógeno que ficou para a América do Norte e metade ficou lá para a Europa mesma coisa o orógeno já saiu as Congos que existiu no Neoproterozoico Cambriano 630, 500 milhões de anos era o orógeno que ligava aqui Brasil e África do lado aqui Minas Gerais Espírito Santo sul da Bahia do outro lado Congo Congo e Angola então a gente tem lá um sistema de cavalgamento para um lado que é o sistema de cavalgamento do Araçuaí aqui Serra do Espinhaço etc e aqui o sistema de cavalgamento para o outro lado então a gente tem toda a simetria do orógeno aqui que a gente viu o núcleo cristalino aqui no meio os granitos do Espírito Santo etc e o orógeno Araçuaí e a Chikonga ele tem uma coisa distintiva que é essa curvatura que ele está preso dentro de um rufo então é o orógeno confinado também que aí tem os modelos para como que se formou o importante é que no final a gente tem essa simetria certinha dos orógenos colisionais e no meio você vai ter a sua zona orogênica cristalina onde vai abrir o futuro oceano Atlântico o Alckmin ele colocou esse modelo junto com o Calota e outros de quebra-nozes um negócio abrindo e fechando rotacionalmente para formar esse orógeno confinado nessa península do São Francisco com o Congo então do lado do Araçuaí a gente vai ver tudo cavalgando para o lado do Ducato de São Francisco aí depois passou aqui de Teoflotone e por aí a gente cai no núcleo cristalino a zona de estrutura está aqui na frente cai no núcleo cristalino cheio de ignais granita etc quando a gente passa lá para o lado da África o Calota brincava quando a gente passou de Teoflotone já está na África na verdade passou aqui para o outro lado a gente já está na outra placa e aí na África você tem a mesma coisa bacia de Retroaco e cavalgando para o outro lado isso vai ter o supergrupo lá do Oeste Congo com todo mundo cavalgando para o lado do Crátano do Congo e a gente tem aqui também como exemplo o sistema de NAPS da faixa Brasília e Meridional da mesma forma que a gente tem o sistema de NAPS Riacho do Pontal nesse caso aqui cavalgando de Sud-Oeste para Leste mais ou menos agora o interessante é que esses Deepwater Transfold Belts foram descobertos devido ao imaginamento cítrico de imagem passiva tem que ser verdadeiros cinturões de cavalgamento devido ao peso do sedimento na margem passiva em direção ao oceano ao mesmo tempo que você tem regime extensional ativo mais próximo do continente então isso é uma questão de distribuição do strain dentro da pilha sedimentada das margens passivas ao mesmo tempo que aqui está o mar aqui está o continente ao mesmo tempo que você tem o domínio extensional o próprio movimentação de massa aqui lá para baixo você vai formar sistemas compressivos onde você tem a resistência aqui do fundo oceânico então por exemplo aqui na margem equatorial brasileira a gente tem vários desses tipos de sistemas desenvolvidos se a gente for fazer um perfil na bacia do Paramaranhão por exemplo olha que bonito aqui está sedimentos aqui os lex tomidíticos só que lá na pontinha da bacia eles cavalgam um em cima do outro formando pilhas antiformais então mesmo nos lex submarinos a gente tem essa formação uma zona de descolamento perfeita que pode ser o sal por cima dela vai cavalgando as coisas uma em cima da outra mesma coisa aqui no delta do Níger lá do outro lado africano você tem a província extensional e você tem uma província externa de Fortress Belt por causa desse peso desse sedimento que está fazendo cavalgar para o lado de lá vamos falar um pouquinho da mecânica de cunhas hologênicas agora em geral os sistemas de dobramento e cavalgamento eles tem essa forma de cunha na seção geológica que é em direção ao antipaís as coisas vão ficando mais adelgaçadas isso para orógenos que estão recentes os mais antigos podem ter sofrido erosão de tudo então eles comparam a formação dessa cunha orogênica com a formação de uma pilha de neve ou de minério na frente da parte de um trator o trator seria o núcleo cristalino do orógeno na medida que ele vai só erguendo ele vai empurrando as cunhas orogênicas para os lados e a forma final dessa cunha altura etc é muito importante profologia relevo de cadeia de montanhas e influência disso no clima na biologia altura de cadeia de montanha influencia o clima para caramba influencia coisas globais então esse tipo de modelo são importantes e vai depender de vários fatores como a força que é aplicada as forças tectônicas que estão agindo ali gravidade a fricção ao longo do cavalgamento basal energia interna coeficiente de fricção e a erosão que está acontecendo ali à medida que você vai apertando então o modelo do bulldozer do trator é esse aí à medida que você vai empurrando seria a hinterland que você vai formando esses cavalgamentos às vezes com falhas normais aqui colapsando ao mesmo tempo ver como é que esses sistemas são todos interligados ver que está formando dobras ao mesmo tempo que está formando falhas também e aí tem esses modelos dos blocos como que eles conseguem se deslocar por centenas de quilômetros tirar essas figurinhas do fôsse aqui você tem o modelo do deslizamento gravitacional gravity sliding que na verdade não é por causa do empurrão do sigma 1 mas mais porque você está descendo uma rampa à medida que você sobra o hinterland você faz todo o segmento que está ali no seu antipaís descer cavalgar para baixo e nesse modelo não há deformação interna toda a deformação vai concentrar na falha mestre o detestimento ou decoliment que o bloco todo anda internamente por outro lado você tem esses modelos de extrusão que é onde você não tem deformação perpendicular a direção do deslizamento a cunha é deformada para o deslizamento puro achatada na verdade pelo próprio peso você não precisa ter interna empurrando pelo próprio peso dela que vai fazer ela extrudir e cuspila para baixo isso pode acontecer dessa forma aqui como um bloco mais ou menos coerente ele pode ter strain interno suficiente para descer como se fosse uma geleia isso aí pode acontecer com coisas menos competentes como sal etc aí a cunha vai espalhar radialmente agora eu coloquei só essa fotinha porque eu achei muito bonita essa dobra de nape tirei lá dessa ideologia mas para discutir um pouco o problema clássico do ciclante de cambalgamento que é esse aí desses modelos que a gente viu como que você consegue levar esses enormes lençóis de cambalgamento horizontalmente ou às vezes contra a declividade tem lugar que os cambalgamentos sobem ele não está sempre descendo ali na gravidade mas como é que você consegue fazer isso por centenas de quilômetros sem você destruir tudo internamente sem você moer ela toda tem vários cálculos mecânicos mais simples que indicam que já nos estados iniciais de desenvolvimento dessa curva orogênica era para você moer a sua napa inteira mas observações de campos mostram que a deformação interior dos alóxicos às vezes não é tão específica às vezes nem tem deformação interior deles e aí o Hubert e o Hubert sugeriram uma solução para o problema um artigo clássico onde eles enfatizam a importância da pressão de poros na zona de cavalgamento basal se tiver uma sobra pressão nessa zona de cavalgamento basal você diminui consideravelmente a força para deslocar uma nave sobre a superfície de descolamento aí todo mundo que já precisou empurrar algum móvel para mudar sabe disso se tiver rodinha vai mais fácil esse modelo é consistente com observação de campo mesmo que você não tem deformação interna no halóctone você está com rochas ali que você mantém a setigrafia perfeita sem dobro sem nada normalmente a zona de descolamento você tem intenso escolaramento você vai ter milonitos vai ter coisas ali ultramente deformadas só naquela zoninha então você pode ter uma grande nape em que centenas de metros de rochas não estão deformadas mas na base da nape o milonito está intensamente deformado o Hubert e o Rubem eles sugeriram que isso aí é por causa de fluido que está passando ali o fluido lubrifica o Davis e Haynes explica isso aí de uma forma muito legal os dois cientistas fazendo um experimento seríssimo onde ele coloca lá uma latinha e aí ele pega essa latinha de cerveja o cara pegou um espelho aqui e eles tentam fazer a latinha de cerveja deslizar no espelho e aí ele vê que o ângulo que ele tem que levantar o espelho para a latinha deslizar é muito grande eles medem aqui o ângulo transferidor só que aí ele pega a latinha que ficou na geladeira e quando eles colocam a latinha que ficou na geladeira no espelho você levantou meio grau aqui a latinha já vai longe e aí depois de vários experimentos passaram a noite inteira fazendo experimentos com essas latinhas e já estão jogando as latinhas lá longe então na verdade o que acontece quando você tirou a latinha do congelador e colocou ela no espelho a pressão dirigida aqui vai derreter aquela camadinha de gelo que está na base dela e ela vai deslizar por cima dessa camadinha de água que se formou então a importância do fluido aqui para você poder deslocar a sua nape então foi essa sugestão aí que fizeram e isso quando você faz os cálculos mecânicos você vê que como eu falei antes o difícil não é você começar o movimento é você parar uma vez que ele começou você vai levar a sua loca e ele vai embora se você deixar como eles mostram o que ela tinha então a fricção basal faz fatores que controlam essa forma das cunhas e das nape quanto menor a fricção mais longa e mais baixa será a cunha muitas vezes o descolamento basal vai nuclear em camadas pouco competentes como sal, folha ele é o próprio contato embasamento e cobertura como é o caso o pessoal desenhou aqui esse trabalho para as napes lá dos alpes morcles etc tentou fazer esse descolamento no embasamento como está acontecendo em 3D com esse formato todo interessante falando um pouquinho de balançamento de seções balançamento é a técnica que você usa para as técnicas para restaurar a estratigrafia original a distribuição geométrica original de seções em faixas dobradas isso é muito útil muito útil para o pessoal do petróleo tem uma série de técnicas que eu não vou detalhar aqui agora tem livros para isso para você pegar essas zonas falhadas e dobradas e colocar uns pinos aqui e trazer de volta essas camadas a sua posição original isso que ele fez aqui e aí você vai ver a geometria original dos estratos e tentar desvendar o que isso quer dizer em termos de bacia sedimentar olha aí o exemplo do earth structure pegou essa região toda deformada utilizou o balanceamento e voltou essa fotografia original e você vai ver por exemplo a extensão original das camadas e a espessura original etc por aí e esse é um trabalho lá do Butler tentando fazer normalmente tem que usar pontos que você sabe onde estava essa atigrafia para poder voltar e colocar lá bom para terminar eu vou dar só uns exemplos de tectônica deformacional zonas convergentes aqui mais próximos da gente que eu acho interessante a gente costuma fazer campo para vocês ficarem espertos Belo Horizonte está por aqui nós estamos bem na divisa do Cráton com a faixa da suaí e o que acontece a gente tem o Cráton São Francisco aqui ele é uma zona que não foi deformada durante a Erogênese Brasiliana que a gente viu da Arasuaí Brasília etc mas ele tem uma cobertura sedimentar do grupo Bambuí que ela está deformada de tectônica fin skin nas bordas então fin skin a gente viu não define borda de cráton o que define a primeira falha que joga embasamento por cima da cobertura então a gente tem uma zona fin skin aqui da faixa da suaí onde as coisas estão vergindo para oeste e a gente tem uma zona fin skin da faixa Brasília onde as coisas estão vergindo para a leste o compartimento oeste leste e central de Alquimim e companhia então esse desenho aqui do Alquimim ela está aqui a bordinha do cráton sete lagos aqui Belo Horizonte está um pouquinho mais para sul e aí você faz um perfil você tem uma parte do lado de cá perto de Bambuí etc onde você está cavalgando as coisas para o lado do cráton para a leste passa por uma zona central onde as coisas estão horizontais o Bambuí fica horizontal e de repente você cai para o outro lado começa a ter dobras e falhas vergindo para o outro lado vergindo para o oeste então são as zonas de influência da faixa Arasfaí e da faixa Brasília e a zona onde nenhuma faixa conseguiu influenciar então quando você faz a seção sísmica lá do lado da faixa Brasília o que você vê está aqui o embasamento e o Bambuí descolado por cima do embasamento as falhas não chegam no fundo e aí você tem uma zona onde ele está praticamente horizontal onde ele está mais protegido esse trabalho de Humberto Reis e companhia mostra muito bem esses descolamentos o Bambuí passando aqui por cima e descolando por isso que isso aqui ainda é cráton o embasamento por baixo não está sofrendo esse cavalgamento ele está com as falhas normais que ele já tinha lá antes e aqui está as rochas que vem antes do Bambuí cavalgadas por cima do Bambuí com essa artigrafia trunca cheio de dobras formando para todo lado etc e na sísmica você vai ver isso como esses cavalgamentos que estão passando por cima aqui de um descolamento tivemos a felicidade de orientar alguns trabalhos nessa região da Serra do Cipó e da Lapinha da Serra esse aqui no caso não foi eu que orientei foi o mestrado do Randertal mas a região é parecida que agora estamos falando do lado de cá da faixa da suaí a gente tem uma região aqui onde o grupo Bambuí está horizontal os calcários e pelitos etc que vai chegando perto da Serra do Cipó e vai começando a ter dobras regindo para o lado do Cráton até você cair aqui na Serra do Cipó e do Espinhaço Serra do Cipó é uma parte Serra do Espinhaço onde os cavalgamentos estão todos regindo para lá já é a borda da faixa da suaí e aí você faz perfil e você vai ver coisas desse tipo você está vindo com as dobras aqui elas começam a ficar todas apertadinhas para o lado de cá etc aí você vem com as lascas de empurrão jogando coisa em cima do Bambuí coisa mais velha do Espinhaço então olha aqui já pertinho de Sete Lagoas um pouquinho mais para sul lá para Dantão Lagoas Santa a gente está com as coisas horizontais estou eu aqui escalando lá Dantão quando a gente chega em São José da Almeida vai saindo aqui de BH Sete Lagoas Lagoas Santa desculpa chega em São José da Almeida e já está tudo dobrado para o lado do Cráton o grupo Bambuí esse aqui é o campo de geologia estrutural quando chega na Serra do Cipó então isso aqui já é uma superfície de falhamento o rio passa bem aqui onde está os grupos espinhaços jogados por cima do Bambuí essa aqui que é o grande pedreiro da Serra do Cipó é o mármore do grupo Bambuí todo dobrado porque ele está por baixo da falha que está jogando a gente está olhando aqui de leste para oeste certinho jogando os superfície de espinhaços jogou os superfície de espinhaços por cima e aqui é visto lá de cima subimos lá agora estamos por cima dos superfície de espinhaços a gente está olhando aqui para baixo e vendo o Bambuí dobrado essas pedras são essas aqui o Bambuí todo dobrado e quando a gente olha lá para frente a gente vai ver o Bambuí horizontal em cima do cráton estamos olhando agora de oeste para leste aqui quando a gente vai na pedreira parece que ele saiu da laminação o mármore está todo deformado para todo lado porque ele está preso logo embaixo da zona de falha e com isso a competência dele é muito baixa ele tende a deformar para tudo que é lado olha aí as estruturas lindíssimas algumas dobras em bainha no espinhaço a parte de cima que a gente está lá a gente tem todo tipo de estrutura cavalgando para o lado olha os duplexes cabecinha de cobra cavalgando por cima um do outro isso foi tirado durante o campo de geologia de campo agora sim o trabalho de graduação que a gente orientou o primeiro trabalho de graduação que eu e o Thiago orientamos na UFMG em 2014 Anderson Monca e Vitória Sueli Moá Israel Ornelas e Jéssica Torres Jamal aqui pessoal na Serra da Lapinha então aqui a continuação desse pó esse pó aqui para baixo a gente tem o bambuí o bambuí vem horizontal aqui ele começa a ficar todo dobrado e deformado aqui é o calcário aqui é um pelito várias lascas do calcário e a gente tem a primeira lasca aqui de macaúbas espinhaço coisas proterozoicas mais antigas só que de repente por cima do macaúbas espinhaço vem o bambuí de novo e aqui é a Lagoa da Lapinha aqui é a Lapinha que fica em cima da Serra o calcáriozinho que fica em cima da Serra e aí se você continua andando para o leste o que você vai ter? outra falha de empurrão que vai jogar de novo espinhaço macaúbas em cima do bambuí então são várias lascas de empurrão aqui você tem essa atigrafia sendo duplicada se você fizesse um furo de sonda aqui você ia pegar bambuí, espinhaço bambuí de novo lá embaixo você ia pegar espinhaço bambuí espinhaço bambuí são várias lascas de oeste para o leste e aqui é a região que o pessoal faz a famosa travessia Lapinha-Tabuleiro que atravessa aqui a Serra vai para um lado para o outro você vai pegar várias falhas de empurrão até sair na Cachoeira do Tabuleiro do outro lado que está numa grande falha lá também então olha aí que legal essa aqui é aquela foto que a gente começou lá a aula nós estamos olhando aqui de cima aqui é essa lagoa é isso aqui nós estamos olhando aqui de cima aqui é essa Serra de cá Serra Pico do Breu está aqui para trás que está a Serra do Espinhaço e essa primeira serra que é a Serra de Santana Macaúbas e Espinhaço aqui na frente aqui embaixo o bambuí então a gente pode colocar esses empurrões agora para a gente ver espinhaço aqui bambuí aqui no meio a lasquinha aqui da Lapinha que é essa aqui do meio Macaúbas e Espinhaço aqui e bambuí do outro lado tá bom então é muito legal a gente ver isso aí em campo as coisas acontecendo aqui a gente já subindo a Serra da Lapinha aqui olhando agora de cima aqui a lasca do bambuí aqui a Serra de Santana que é o primeiro empurrão do live lá já estamos andando para o segundo empurrão já subimos o segundo empurrão e aí para terminar só umas fotinhas da gente fazendo a primeira travessia geológica Lapinha Tabuleiro aqui o Thiago deve estar por aí em algum lugar também a turma toda que a gente subiu para fazer essa travessia acampando e fazendo geologia em três dias aqui do outro lado a Cachoeira Tabuleiro tem quase 300 metros de queda que também está numa falha do outro lado que vai estar jogando espinhaça em cima de outras unidades de espinhaça então aqui a gente já passou lá para o outro lado do sistema de falhas beleza pessoal vamos terminar a aula com essas fotos lindas com saudade de campo e doido para fazer campo de novo e na próxima aula a gente fala de falhas transcorrentes e vamos fechar o curso grande abraço para todo mundo e vamos fechar 어려ño e vamos fechar o curso